Tefé foi o primeiro a decretar o lockdown no interior do Amazonas. Há quatro dias, o município não registra mortes pelo novo coronavírus. Uma nova fase de liberação do comércio da cidade começou nesta segunda-feira. Igrejas, lojas de brinquedos e de artigos esportivos, lojas de eletrodomésticos e magazines abriram as portas ao público com uma série de cuidados. O decreto municipal estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual e de álcool em gel nos estabelecimentos comerciais. A circulação de pessoas pelas ruas está permitida das seis da manhã às cinco da tarde, evitando sempre as aglomerações.